Vamos cancelar as Olimpíadas, velho. Vamos cancelar, infelizmente. Olha, moço, não é um saco, não. Pipo, pipo. Caralho, esse moleque é louco. Sabe o que ele falou pro Kidão? Sabe o que ele falou pro Kidão? Ô Kidão, você não vai levar o Motorhome lá pra Pirra, não? Ele, como? Dirigindo, mano. Caralho, esse moleque é doente, cara. E aí pra Nova Zelândia dirigindo. Olha a câmera lenta, olha a câmera lenta. Derrubei o cara com uma rasgada, mano. Agora, ó, 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 ó. Jogou água no cara, hein? O campeonato vai estar off até meio-dia? Não, peraí, não falo um negócio desse, não. Aqui, ó, diretamente da Austrália. E aí, o campeonato agora, só volta o meio-dia que parou, que o mar deu uma baixada. Meio-dia estamos de volta. Que o mar deu um negócio desse? O que ele falou pra eles? Mano, eu tô com Ryan em torno do set. E o rap, só atacando o Check. E o R$%&&%&%&&&%&%&&%&&&%&&%&%? Eu vou superar lá, o Jake pegou 5 ônibus animal da série e ele caiu. Layback com as ruas, mas ele com a mão pra trás. Com a mão pra trás, as ruas aqui, ó. Aprendi. Quando o coco tá velho, a carne fica dura. Que é a boa pra fazer cocada. E quebrar queixo. Eu sei que é ruim a nunca pegar essa porra. Meu Deus do céu, que gosto tem isso aí em mês. Do Raul é gosto, mas esse aí não dá não, velho. É o que? O Maimau tá lá vendo essa mentira. É hoje que eu vou comer um açaí de graça. O cara tá aí, mano. O Gui tá filmando ali, ó. Eu tô feliz. Uhul! Show de bola, muito show, mano. Vou ser mais queiro lá dentro da água. Eu tô feliz, cara. Foi muito no time certo a parada, Bruno. Eu tô feliz, cara, pô. É que vale a vida, né, mano? Já tamo aqui, tamo no jogo, é pra brincar. Eu tô feliz, cara. Eu tô feliz, cara. Pode escolher um de lá, pode escolher um. É, só me escolher. Eu tô feliz, cara. Eu tô feliz, cara. É, eu tô feliz. Eu tô feliz. Eu tô feliz, cara. Eu tô feliz. Eu tô feliz, cara. Não dá pra... Fiscar, né? Show de vocês. Ah... Porra! 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 Olha ali, ó, nas quartas agora, né, mano? Mais um aí, vamo lá, né? Vem lá, ó! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá, vamo lá! Vem lá, vamo lá! Vem 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 lá! Caramba! Olha cá! O moxa! Catabu! Caramba! E aí, top? Caramba! Caô, caô, caô! Caô, caô, caô! Olha isso! Meu Deus! Eu tô com o pé no clipe, cara! Para, 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 para! Tá caô, tá caô! Corta, 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 corta! Rapaz, ó, deu ruim aqui, o clipe trocou a passagem, hein? Dormir, tu tá voltando direto pro Brasil! Ha-ha! Depois eu parou de pensar. Não é ele que conta essa história. 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 Rapaz! Mas é verdade, cara! Teoria da conspiração junto com as torres gêmeas. Você pode ver agora que a China tá só querendo ajudar todo mundo agora, né? Acabou de chegar um avião aqui na Itália com um monte de medicamento, médico e tudo. Depois que eles fazem a merda, eles vendem o serviço deles. Meu oco! Ha-ha! Ai, e aí e ,"Aatah!"